Olha que imagem bonita a diversidade de produtos do showroom aqui da Tramontina na Casa da Luz, material elétrico e iluminação. É mais uma novidade que a Casa da Luz traz, além de toda a diversidade de produtos que tem, lustres, também, claro, material aí pra você colocar no seu jardim e toda a parte elétrica e iluminação. Agora vou dizer pra você uma coisa importante, se você fez a sua reforma ou então pretende fazer a sua reforma e gosta de ter as suas próprias ferramentas, dá uma olhadinha em tudo que tem aqui, das ferramentas profissionais para a construção da Casa da Luz, esse setor aqui da Tramontina pra você poder comprar serra circular, pra você poder comprar também aí furadeiras especiais, olha a quantidade aqui, né, pra você de alicates, de martelos, tudo isso pra você aproveitar e levar pra sua casa pra fazer aquela reforma ou então pra você fazer, né, a sua manutenção aí, você que gosta de cuidar da sua casa, deixar ela bem bacana, bem bonita. E tudo isso você pode comprar aqui na Casa da Luz, no setor da Tramontina, em até 8 vezes, trabalha com todos os cartões, então não perca a oportunidade de economizar e vir aqui pra Casa da Luz, é economia, a Casa da Luz tá esperando você, claro, uma nova loja, toda reformulada, muito mais moderna, e agora com esse novo setor aqui da Tramontina, com essa diversidade de produtos pra você levar em até 8 vezes no cartão. Casa da Luz, que fica aqui na Brasil, 386, telefone de contato. É o 333 2166, não perca a oportunidade. Vem conhecer todo esse material aqui e muito mais em ofertas especiais pra você.